Eu não preciso ser vidente E eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Eu não preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê vê e me buscar E eu não te vejo pra você agora Mas desse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai usando o que eu deixo Eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Eu deixo me usar Eu deixo me usar E eu deixo me usar Eu deixo me usar